Olá, muito bom dia para você que ainda está em casa, muito bom dia para você que já está trabalhando, já estão aí nos hospitais, nas clínicas, nos salões de beleza, muita gente está assistindo o nosso programa exatamente ao vivo, exatamente agora e a gente fica muito feliz porque a TV Mar existe exatamente para levar a melhor informação para você, dona de casa, para você é dono de casa, está certo? Hoje é terça-feira, um dia maravilhoso, lindo, começou com um pouquinho de chuva, mas sem dúvidas é melhor a gente, aliás, é a grande oportunidade da gente poder abrir os olhos, poder respirar e aí enquanto a gente tem vida, tem muita esperança e a gente deseja uma terça-feira de muita paz, de muita alegria, de muita prosperidade, saúde para você, para os seus colaboradores, vizinhos, filhos, amigos, para aqueles que estão pertinho de você, para quem está bem longe, mas que você tem esse carinho todo especial. O nosso programa pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25 de segunda a sexta-feira, das 8h45, 8h50 até as 9h30 da manhã e a gente tem a maior alegria de levar a melhor informação para você. Hoje no nosso programa nós vamos receber a nutricionista Cris Pavezzi, que vai falar aqui exatamente no nosso estúdio das novidades em dietas para o verão, pois é, muita gente quer colocar o corpo em forma em apenas 30 dias, 20 dias, isso é possível, né? E a alimentação, qual a importância da alimentação e o que é interessante, qual a alimentação interessante para você manter aí o corpo saudável em forma e com certeza poder aparecer ainda mais no verão, tá certo? A gente vai saber exatamente os alimentos que ajudam também a perder peso. Ela já está aqui no nosso estúdio e vai dar todas as dicas para a gente, tá bom? E você pode ligar para a nossa produção deixando o seu recado, né? No 33 77 90 97, participe de qualquer programa ao vivo da TV Mar, canal 25, ou você pode mandar o WhatsApp. O WhatsApp é o 98 107 9872. Mande aí algum flagra que você pegar na cidade, na sua rua, no seu bairro. A TV Mar tem todo o interesse de poder publicar as suas necessidades, levando ao conhecimento da sociedade e do poder público muito especialmente, tá certo? Gente, olha aí, começou ontem a semana do jovem eleitor. O objetivo é incentivar o alistamento eleitoral dos jovens. Vamos ver uma reportagem sobre como os jovens do nosso Estado devem fazer para tirar seu título de eleitor, né? O título eleitoral. Portanto, fica a dica aí, é muito importante que os jovens possam também abraçar esta causa e saber da importância de um voto, né? O voto consciente, né? Um voto ideológico para que a gente possa mudar, mesmo que muito lentamente e gradativamente, o nosso Estado, o nosso país, tá certo? Então fica aí essa dica para os nossos jovens. Você que tem filho aí com 16 anos, já dá essa força, já dá esse toque aí para esse jovem, para esta jovem, que com certeza vai ser de muita importância no próximo ano para eleger os nossos vereadores e o nosso prefeito da capital e dos municípios do nosso Estado e de todo o Brasil, tá certo? Vamos começar também o programa falando de uma notícia divulgada ontem que movimentou a área da saúde. A cobertura mundial de vacinação de crianças contra o sarampo avançou nos últimos 15 anos, indo de 72% para 85%, mas ainda está aquém das metas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, que era de chegar a 90%. Os números foram divulgados após o balanço epidemiológico da doença em 2014, que ficou completo na semana passada. Então fica essa dica aí, ainda está um pouquinho distante, mas com certeza a gente vai alcançar logo logo o número aí de 90% das crianças vacinadas, tá certo? E um estudo divulgado ontem apontou que o medicamento usado para tratar o alcoolismo em combinação com outras substâncias poderão contribuir para a erradicação do vírus da AIDS nas pessoas soropositivas em tratamento. O medicamento acorda o vírus adormecido no organismo infectado, destruindo tanto o vírus quanto as células que o abrigam, e isso sem efeito colaterais. Isso é uma notícia interessante e positiva aí para o pessoal que é soropositivo, né? O pessoal que contraiu a AIDS muito especialmente, né? E tem ainda alguns problemas com o alcoolismo. Isso realmente é uma notícia muito interessante. Agora, uma notícia que interessa as mamães que estão amamentando, o Banco de Leite Humano do Hospital Universitário tem sido um dos principais parceiros dos usuários na amamentação materna. Os profissionais do serviço orientam e estimulam essas pacientes à prática saudável e indispensável de alimentar seu filho ao peito. Algumas vezes a mãe tem dificuldade e precisa de ajuda para superar problemas que podem levá-la a desistir de amamentar. As mães que recorrem ao serviço também são conscientizadas sobre a doação de leite. Muitos recém-nascidos internados no hospital só têm acesso ao leite materno através das doações feitas ao banco de leite. Também fica essa alerta aí da importância de você que tem muito leite. Se puder fazer essa doação, vai lá no hospital universitário e com certeza tem muitas crianças esperando o seu leite, né? Para poder sobreviver, tá certo? E nós vamos passear rapidinho aqui pela Gazeta de Alagoas desta terça-feira. Está aqui, ó, perícia investiga incêndio que destruiu cinco lojas na capital alagoana, né? Está havendo uma incidência muito grande, uma incidência muito grande de lojas sendo incendiadas no centro de Maceió. E aí inspira um tanto de preocupação. Bancada alerta prefeitos para agravamento da crise. Eu falei no final do ano passado, aqui no programa, que eu acreditava bastante na bancada federal do nosso estado, né? Eu vi uma mudança significativa e acreditava bastante nas pessoas que ali estavam representando o nosso estado, os nove deputados federais. E eu espero que eles possam se empenhar, né, bastante para a gente poder atravessar essa crise aí. E os nossos municípios não sofrerem tanto com o problema exatamente dessa crise, né? Eles provocam, quem paga exatamente é a população final, tá certo? Pan Salgadinho limita atendimento a soropositivos e penaliza o hospital universitário. Pan Salgadinho é esta novela que parece que não acaba, né? A gente parece que vive ainda no século XIX ou no século XX, né? Com tanta ingerência em tantos aspectos, levando a população de um modo geral ao sofrimento. Deixando a garantia, né, constitucional de cada cidadão brasileiro, de cada cidadã brasileira. Vamos fazer o seguinte? Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco, a nutricionista já está aqui no nosso estúdio. Ela vai dar dicas de alimentação saudável para todo mundo que quer aí atravessar o verão em uma boa forma. A gente vai para esse rápido intervalo. Não sai daí que a gente volta já. A Laura é do time da defesa. Um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Com aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarra em música pop. Sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer. Eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa. Pronto. Agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já tem vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das quatro melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em quatro categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer o bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico doutor Arthur Gomes Neto. CRMAR 2503. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pois é, estamos de volta. Quero mandar um abraço para o pessoal da Panfélix, né? Estamos sempre aquele cafezinho, coringa, aquele café encorpado logo cedinho. Bete, faz aquele café gostoso, pretinho, gostoso, ela sabe fazer. Bete é uma figura, né? Um abraço também para o Tom, uma grande figura também ali da padaria. E o nosso telespectador, que infelizmente não lembro o nome, né? Aliás, não perguntei o nome, infelizmente. Mas que hoje pela manhã disse que assistiu o nosso programa todos os dias. E a gente fica muito feliz, muito feliz mesmo pelo carinho, pela audiência. Inclusive o pessoal da internet, né? Lá no YouTube o pessoal tem acessado todos os nossos programas da TV Mar. E a gente fica muito feliz. Inclusive todos os dias os programas da TV Mar estão lá no YouTube. Você vai lá no YouTube, vai digitar TV Mar Canal 25. Vai aparecer a primeira página da TV Mar. Clica outra vez em cima do nome TV Mar. E aí você vai estar assistindo o programa que você quiser assistir na TV Mar, tá certo? Lá no YouTube. Gente, começa hoje a semana do jovem eleitor. Que tem como objetivo incentivar o alistamento eleitoral dos jovens. Ampliando a participação deles no próximo pleito que acontece em 2016. Vamos acompanhar na reportagem de Fernando Palmeira. Conscientizar o jovem eleitor sobre a responsabilidade do voto e a importância. A força do voto é objetivo da justiça eleitoral também em Alagoas. E o Tribunal Regional Eleitoral está preparando eventos para que o jovem eleitor se conscientize de tudo isso. Nós estamos aqui com Flávia Gomes de Barros, assessora de comunicação Tegue, que nos fala sobre o que é que a justiça eleitoral em Alagoas pretende realmente com o jovem eleitor. Bom, nós pretendemos mobilizar esse eleitor, esse eleitor de 15, 16, 17, 18 anos, para poderem fazer o alistamento eleitoral antes do final do prazo, evitar aquelas filas em maio do ano que vem que gera tumulto. E nós queremos transformar esse jovem no eleitor consciente, um eleitor que não vai para a urna apenas para digitar o seu voto, mas aquele eleitor que vota pensando em melhorar sua cidade, seu estado, seu país e transformar todo esse processo democrático que é o dia da eleição. Qual o período da semana do jovem eleitor e qual o prazo decisivo para que ele tome a iniciativa de se alistar? Bom, a semana do jovem eleitor, ela é uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral com os regionais e ela vai do dia 16 ao dia 20 em todos os estados. Aqui em Alagoas, como o dia 20 é feriado, nós não funcionaremos, então vai até o dia 19, um atendimento em todos os cartórios eleitorais do estado. Aqui em Maceió, no Fórum Eleitoral da Gruta, as zonas eleitorais, de 7h30 a 1h30. E lembrando que aquele jovem que vai completar, tem 17 anos, completará 18 até o dia da eleição, que é o dia 2 de outubro, ele precisa tirar o título porque ele vai ser obrigado a votar. E aquele jovem que tem 15, completa 16 até o dia da eleição e quer participar já da próxima eleição, ele pode, embora seja facultativo, ele já pode tirar o título de eleitor. Então, 26.599 jovens já estão habilitados para votar. Exatamente, aqui em Alagoas, no Brasil todo, mais de 1 milhão e 500 mil, esses apenas entre 16 e 17 anos. A nossa expectativa é aumentar esse número porque nós sabemos que o jovem, ele representa um público que está ativamente participando das mudanças, das mudanças da sociedade, é um público que está nas redes sociais, que está participando, que consome todos os tipos de milha. E é um público que a gente está depositando, a justiça eleitoral deposita nesse jovem o futuro do Brasil. Então, por isso que nós estamos chamando esse eleitor do futuro para poder já fazer esse alistamento e já poder se comprometer com a democracia do Brasil. Comprometimento com a democracia do Brasil, a força, a importância do voto, tudo isso, a justiça eleitoral em todo o Brasil e aqui também, em Alagoas, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conclamando a todos os jovens, a partir de 15 anos, para que venha participar dessa Semana do Eleitor. É de suma importância para que comecemos a ter a noção do que significa cidadania. Com as imagens do Flávio Santos, aqui do Tribunal Regional Eleitoral no Forol, Fernando Palmeira para a TV Maracanal 25 da Organização Arnon de Melo, na NET. Pois é, grande Fernando Palmeira, eu costumo dizer sempre que tudo o que está acontecendo politicamente no Brasil, é da nossa conta, sim, é da conta do jovem, o jovem que começar a entender a importância do voto, o voto consciente, o voto ideológico, para a gente evitar, e propagando isso uns para os outros, para que a gente possa ter um Estado melhor, um país melhor, de preferência, o mais rápido possível. E a gente parabeniza o pessoal do TRE, que vem incentivando. Olha aí, 26 mil jovens entre 16 e 17 anos estão aptos a votar exatamente agora em 2016, né? Agora vamos falar de coisas, também coisas boas, né? Que o verão está chegando, para mim ele já chegou, né? Está um sol bonito, hoje está meio que fechadinho, mas já está bem legal. E esse verão está chegando e muita gente corre aí às academias, né? Para garantir aquele corpo perfeito. Só que o que muita gente esquece, é que o cuidado com a alimentação é fundamental para conseguir o resultado esperado. Estamos aqui com a nutricionista Cris Pavese, que vai falar também quais os alimentos que ajudam a perder peso. Muita informação importante, sem dúvida, é muito importante que você conheça essas informações. Quem quer se preparar para o verão e garantir uma alimentação saudável, Cris? Qual o primeiro passo? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Primeiro passo, procurar um nutricionista. Para adequar a alimentação de acordo com o objetivo, retirar alguns alimentos que atrapalham o emagrecimento, com muita açúcar, fritura, gordura de má qualidades. E adequar a alimentação de acordo com o objetivo, com o tipo de treino. Cris, aí a gente percebe que algumas pessoas treinam, treinam, treinam academia, rato de academia, rata de academia, como falam, né? E percebe que não consegue perder legal algumas gorduras, o próprio peso, né? E percebe que não tem muito sucesso naquela área específica, naquela região específica. Isso pode ser a alimentação inadequada? Com certeza. Para ocorrer o emagrecimento adequado, tem que ter uma alimentação balanceada, atividade física e um bom descanso. Então, muitas pessoas vão para a academia, mas esquecem da parte mais importante, que é a alimentação. Continua com os mesmos hábitos alimentares e não obter sucesso. Então, esses aí são os principais erros, né? De quem faz a dieta sem um acompanhamento profissional, né? Acredita, já pega às vezes uma indicação, como é que vocês chamam? Uma prescrição, né? Para uma outra pessoa, acha que vai servir para todo mundo e não é bem por aí. Aí começa a fazer a sua própria dieta e com isso tem resultados demorados ou aquele resultado que nunca chega. Com certeza. Tem gente que pega a dieta da amiga, né? Achando que vai ter o mesmo resultado da amiga. Mas cada corpo tem uma necessidade. Cada pessoa tem uma necessidade específica. Tem um estilo de vida, tem um peso, tem uma altura. Então, o plano alimentar tem que ser individualizado. Então, muitas vezes tem gente que pega essas dietas já modas, muito restritivas. Faz um período de tempo, quando para, acaba engordando tudo de novo e pior. Ou às vezes pega alguma dieta de revista que não é para ela e acaba trazendo sérios problemas de saúde, como alguma deficiência de nutrientes. Então, dieta tem que ser adequada, de acordo com o estilo de vida, de acordo com os objetivos. Interessante, Cris. É que, é... Mas primeiro, antes de eu falar em um outro assunto, com uma certa conotação do que você está falando, mas quais os alimentos que ajudam? Você estava falando para mim, em ofa, que existem alguns alimentos que ajudam a emagrecer. Quais são? Dá para citar alguns alimentos? Isso. Temos os vegetais, né? Temos os vegetais folhosos, alface, tomate, uma salada bem recheada, ajuda no processo de emagrecimento, evitar os alimentos que têm açúcar, dá preferência aos alimentos mais naturais, inhame, macaxeira, batata doce, proteínas magras, como frango, como peixe, gorduras de boa qualidade, castanhas, amêndoas. Então, esses alimentos, de uma forma balanceada, eles ajudam no processo de emagrecimento. Quer dizer, isso aí, aliado aos exercícios físicos, né? Com certeza, torna-se esse grande aliado e o grande resultado, acreditamos, que chega muito mais rápido, né? É verdade. A casadinha, nutrição, mais atividade física é perfeita. Se fizer os dois corretamente, vai emagrecer, vai aumentar a massa muscular, vai diminuir o percentual de gordura. Interessante, Cris. Agora, veja bem, a gente está se aproximando aí do final do ano, né? Final de ano, Natal, cia de Natal, jantares e mais jantares, confraternizações e mais confraternizações. E aí, muita gente sai da dieta, terminando que adquirindo alguns pezinhos a mais, né? E o que fazer, né? Para evitar exatamente esses excessos nas festas de fim de ano? Como substituir, por exemplo, os alimentos na ceia? Dá preferência um alimento mais natural, né? Evitar na ceia aquele salpicão cheio de maionese, muita farofa. Dá preferência o peru, que é mais magro, as castanhas, as nozes que sempre tem no Natal, tem as frutas também. E para uma alimentação mais natural. E pode comer um pouquinho. Se faz atividade física, se tem uma alimentação balanceada, não vai ser a ceia de Natal que vai colocar tudo a perder. Por isso que a importância de uma preparação o ano todo. Quer dizer, o que você está falando é muito interessante, porque você pode participar das ceias, das festas, das confraternizações. Participar normalmente, mas sem abusar. Quando perceber que tem alguns alimentos ali que não vão colaborar com a manutenção, né? Com o seu esforço do ano inteiro, obviamente você pode se alimentar sem abusar. Isso, nada é proibido, tudo é permitido. Agora, evitar os excessos. Evitar se estender depois da ceia para o outro dia, para o resto do ano. Então, procurar ter uma alimentação balanceada, que uma vez ou outra comer uma alimentação diferente não vai engordar. E o que é mais difícil na sua opinião, né? É perder peso ou manter? Ou os dois são difíceis? Manter. Porque perder peso é até de uma forma fácil. Se você fizer uma dieta, você vai emagrecer, junto com a atividade física. Mas se você não mudar o comportamento, não se reeducar, você vai engordar tudo de novo. Então, muitas vezes as dietas não funcionam. Porque você faz uma dieta, você emagrece. Depois que você emagrece, você volta aos hábitos antigos. Voltando aos hábitos antigos, vai engordar tudo de novo. Isso é um problema, não é, Cris? É um problema. É um problema das dietas. Exatamente, exatamente. Especialmente as dietas malucas, em alguns casos, né? Falando em malucas, em dietas malucas, a gente percebe hoje nas mídias sociais, nas revistas, enfim. Dietas da moda, quais são? Na sua opinião, o que é que... Pode falar, né? Se você tiver coragem de falar, fale, né? Qual a dieta que você viu nos últimos dias que você julga um absurdo? Ó, temos a dieta da proteína, que retira todos os carboidratos. Para um emagrecimento saudável, o ideal é que não retire da alimentação nenhum grupo alimentar. Se você retirar os carboidratos, as gorduras de boa qualidade, pode ter desmaio, pode ter tonturas, deficiência de nutrientes, compulsão por doce. Temos aí a dieta da lua, dieta do sol, dieta da sopa, dieta líquida. Então, nenhuma dieta funciona. Ela pode funcionar ali rapidinho, que você perde o peso, mas depois você ganha tudo de novo e até pior. E às vezes pior, a gente percebe isso e muita gente comenta exatamente assim, né? Quer dizer, que conseguiu em poucas semanas diminuir, né? X quilos, né? Enfim, depois foi X e meio ou 2X que readquiriu, né? Com certeza, e muitas vezes quando perde o peso, acha que foi gordura, mas não, foi massa muscular. Então, tem que começar a observar isso, massa muscular e água. Então, essa pessoa não emagreceu. Então, olha que coisa séria, Cris. Então, quer dizer que algumas pessoas fazem uma dieta e perdeu, sei lá, 8, 10 quilos em 2 meses, 1 mês e meio. Bom, vamos lá, vamos dar um chutômetro aqui. E aí, ela não percebeu que o que ela perdeu foi massa magra, isso mesmo? Isso, massa magra. E água, a parte hídrica, a água do organismo. E isso deve ser um problema muito sério. Com certeza. E a gente tem que ter massa muscular. Quanto mais massa muscular, fica mais fácil para manter o peso. Porque a massa muscular é um tecido muito ativo. Então, as pessoas emagrecem a custa de massa muscular e acabam recuperando tudo novamente. O que é emagrecer? É perder gordura, não é perder peso. Então, as pessoas acham que emagrecer é perder peso. Por isso que é importante passar por um profissional para fazer o percentual de gordura. A orientação profissional, a gente percebe que é tudo, né? Agora, fala para a gente uma coisa. O suco verde é mesmo... A gente viu nos últimos meses, algumas críticas ao suco verde, né? Mas ele é mesmo um grande aliado para quem quer perder peso? O suco verde, ele é legal porque você consegue colocar vários nutrientes ali dentro. Tem gente que não come salada, tem gente que não come frutas. Então, você faz um suco, já ajuda, já tem uma boa quantidade de vitaminas. Mas um suco por si só, ele não é um emagrecedor. Ele faz parte de toda uma alimentação adequada. Então, pessoas que... Ah, de manhã eu vou tomar um suco verde para emagrecer e continua a alimentação toda inadequada. Ela não vai emagrecer por causa do suco. Mas se ela toma o suco, tem uma alimentação balanceada, ela vai emagrecer. Quer dizer, ela vai ter alguns nutrientes que ela não consegue ingerir no almoço, sei lá, no jantar, enfim, no café. E consegue, naquele suco, ingerir alguns nutrientes que vai lhe deixar com uma vida mais saudável. Saudável, com certeza. Interessante, interessante, muito interessante. Agora, me fala uma coisa. O sal realmente é o grande vilão aí, é o maior problema para muita gente. E é importante realmente retirar o saleiro da mesa? O que é que você me diz sobre isso? O sal, ele não é um vilão, que é o vilão excesso de sal. A recomendação hoje é de 5 a 6 gramas de sal ao dia. Mas o que é que as pessoas consomem? 12 gramas, 15 gramas. Então, é realmente retirar esse saleiro da mesa. Retirar alimentos industrializados. Alimentos industrializados contêm muito sal, muito sódio. Então, se consumir excesso, realmente ele é um grande vilão. Tanto para celulite, retenção de líquido, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, o excesso que é um problema. Pois é, Cris, você também é coach, é isso? Isso. Legal, eu estava vendo ontem. E coach é um curso específico, porque coach a gente sempre... Essa palavra é muito nova para o brasileiro, especialmente para o alagoano. O coach é um treinador, é um preparador, muito individualizado de preferência. E como é que é ser coach, ser uma preparadora, estou falando no termo bem português mesmo, de uma pessoa no quesito alimentação, nutrição? Isso. O que é que o coach faz? Ele ajuda as pessoas a realizarem sonhos. Então, o que é que eu trabalho no meu consultório? Eu ajudo meus clientes a realizarem os sonhos deles, que é atingir a meta, ter uma vida mais saudável, emagrecer. Então, eu faço que ele crie novos comportamentos através de ferramentas de coach. Eu não faço lá no meio da consulta um processo de coach, porque o coach, ele nunca vai dizer o que o outro vai fazer. E a nutricionista, ela acaba falando. Mas existem momentos da consulta que eu pego algumas ferramentas, mostro a roda da vida. O que é a roda da vida? Ela tem várias áreas da vida, mostra o que às vezes a gente quer emagrecer. Mas a nossa vida está toda bagunçada, está muito estressada, a saúde mental não está boa, está muito focada no trabalho e acaba esquecendo da saúde. Então, Cris, o coach na sua área vai exatamente buscar outras informações daquele paciente, daquele cliente, para exatamente conseguir, você falou uma coisa muito legal, realizar o sonho. Porque a gente, olha, a gente está falando aqui, às vezes alguém pode até achar que é a questão da nutrição, de perder peso, é a questão só estética. Não, às vezes é uma questão de realização de sonhos mesmo. Então, o empenho do coach, o empenho da nutricionista coach é exatamente de realizar esse sonho dessa pessoa. E para isso você precisa saber um pouco do dia a dia daquela pessoa, do trabalho, com a família, enfim. Você precisa buscar outras informações para ir orientando aquela pessoa. Você falou uma coisa muito importante, que às vezes a pessoa quer realizar esse sonho, quer perder peso, quer ter uma vida muito mais saudável, mas tem também, ao mesmo tempo, uma vida bagunçada. E aí você termina aqui entrando em outras áreas dessa pessoa, da vida dessa pessoa. É verdade, porque às vezes ela nem se dá conta de que a vida dela está atrapalhando ela realizar o sonho. Então, quando eu mostro, ela diz, pô, é mesmo, eu tenho que realmente melhorar as outras áreas da vida. Então, isso é legal, eu vejo resultados muito bons no consultório. Pois é, eu estava vendo, eu ontem fui buscar muita informação da Cris Pavese, que é nutricionista. Além de nutricionista, é coach, que é um curso específico para coach, você tem uma formação específica para isso. E também, porque o que poucas pessoas conhecem, é a nutrição estética, nutricionista estética. A gente conhece a... Fala aí, outros profissionais. Esportiva, clínica. Esportiva, clínica, também a esteticista, a dermatologista estética, dermatofuncional. Mas, assim, exatamente o que eu não conhecia, que a nutrição também está voltada para a questão estética, nutricionista estética. E a gente vai marcar uma outra oportunidade para você falar exatamente da nutrição voltada para a questão da estética, que você falou, por exemplo, da estrias, foi isso? É, tem a parte da estria, celulite, acme, rugas. Quer dizer, você consegue pegar uns alimentos, prescrever alguns alimentos, recomendar alguns alimentos que vão exatamente colaborar, vão ajudar no combate a esses problemas, né? Também é um problema para muita gente. tanto a parte da alimentação, como a parte da suplementação. Eu tenho que começar a cuidar de dentro para ter resultados estéticos. Então, a nutrição estética, ela trabalha em todas essas áreas, inclusive em pré e pós-operatório. Interessante. Também? Isso. Olha que coisa legal. Para preparar a pele para uma boa cicatrização. Bom, a gente vai marcar para falar sobre isso. Agora me fala aí. dá uma dica aí para a mulherada, para os homens também, porque é o que tem de homem aí. Certo. É, se preocupando com a estética, com a saúde, né? Porque é muito mais do que estética. Quando a gente fala de bem-estar, fala de um corpo mais saudável, uma alimentação mais saudável, para, consequentemente, ter esse corpo mais saudável, mas a gente não está falando apenas de questão estética. É uma questão de saúde interior, de autoestima, de sorriso, de olhar, de querer sair, de querer ir para a festa, querer ir trabalhar. É muito mais do que a gente imagina quando a gente acha que é só uma questão estética. Mas dá uma dica aí para os homens e muito especialmente para as mulheres no que diz respeito à alimentação. Para quem está querendo, Cris, além de querer, né? Que já é o primeiro passo, mas qual é o primeiro passo depois que você quer? Eu quero perder peso, eu quero uma vida mais saudável. Qual é o primeiro passo? Procura uma nutricionista e retira os alimentos industrializados, ricos em açúcar, fritura. Então, começa a ter uma alimentação mais natural. Já dando esse primeiro passo, já vai ter um resultado, já vai começar a modificar o comportamento. Então, abre a geladeira de casa e vê lá os alimentos que tem. Tem muito biscoitinho, muito doce, muito pão, muita farinha refinada, macarrão. Então, já vai retirando esses alimentos e procura a tua alimentação mais natural, rica em frutas, verduras, tubérculos, né? As raízes, inhame, macaxeira, batata doce, ovos, frango, carne. Então, vai para uma alimentação mais natural. Fazendo isso, já vai começar a ter um bom resultado, tanto na saúde como estético. Muito legal, Cris. Olha, é um prazer imenso conversar. Você que tem também um comportamento muito didático, né? Obrigada. Uma explicação muito didática e a gente fica muito feliz porque toda a intenção, né? Todo o propósito da TV Mar é levar realmente a melhor informação para os nossos telespectadores, inclusive com pessoas da Terra, né? Temas da Terra aí, trazendo informações ricas aí na área também de nutrição e a gente vai marcar uma outra oportunidade para a gente falar da nutrição estética, tá certo? Certo. Muito sucesso para você. Obrigada. Você atende em qual consultório, qual a clínica? Eu treino aqui na clínica Atma, que fica aqui por trás do The Square, bem pertinho. Aqui atrás do The Square, exatamente paralelo à Amélia Rosa. Isso. Qualquer coisa, ligue aqui para a TV Mar que a gente passa o contato da Cris e com certeza você vai ter um atendimento excepcional, tá certo? Gente, olha, nas comemorações pelos 200 anos de Maceió, o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, em parceria com a Fundação Municipal de Ação Cultural, realizará o Seminário Maceió 200 Anos de História. O evento acontece no Salão Nobre do Instituto, até amanhã, no horário das 8h ao meio-dia. Mais informações pelo telefone 3223-7797, está aí na sua tela, tá certo? Vamos continuar prestigiando aí a comemoração dos 200 anos de Maceió, desta belíssima Maceió, admirada não só pelos brasileiros, mas pelo mundo, viu? Nós temos a orla mais bela do mundo, do mundo. Eu não queria nem falar isso, mas já falei, né? Do mundo, olha que coisa excepcional. Portanto, que a gente possa continuar prestigiando, tá legal? E você vai ficar agora com o programa que faltava em Alagoas, que é o programa Alagoas Empreendedor. Olha, gente, não desliga, porque... E nem muda de canal, porque é muito importante a gente saber dos alagoanos, das empresas instaladas em Alagoas, de pessoas, de histórias belíssimas, de pessoas que vieram do nada e construíram um patrimônio através de atitudes empreendedoras. O programa é apresentado pelo jornalista Mauro Medequim, que vai estar daqui a pouco com você, telespectador, com você, telespectadora. Muito obrigado, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.